Olá, na próxima terça-feira, dia 16 de março, eu vou lançar mais uma canção inédita e o título dessa canção é Eu Vou Voltar a Sonhar. Essa canção é fruto das minhas orações durante o luto, a enfermidade, durante a pandemia, que foram transformadas em canção. Um dia eu recebi uma mensagem de um casal muito especial, a Aninha e o Ítalo, eles mandaram uma mensagem para mim dizendo assim, olha, nós vemos você em um voo muito alto. E naquele momento eu não tinha esperança, eu não conseguia ver nada além daquela neblina. E foi ali que começou a nascer essa canção que eu comecei a compor e ali eu senti um bálsamo mesmo naquele tempo de falta de esperança. Eu sei que muitos de vocês também tiveram seus sonhos enterrados nesse tempo de pandemia, diante de tantas incertezas, do medo, do aprisionamento, mas com essa canção Eu Vou Voltar a Sonhar. Eu quero te dizer que as promessas de Deus não morrem jamais na vida daquele que permanece firmado na fé. Eu não sei qual o seu sofrimento, a sua dor no dia de hoje, mas eu sei que existe um Deus que faz rolar a pedra e chama de volta a vida aqueles que estão mortos. E é nesse Deus que eu creio e confio. Por isso eu quero te convidar a ficar atento em tudo que estivermos postando aqui pelas nossas redes sociais nesses dias até o dia 16 de março, quando você vai poder ouvir Eu Vou Voltar a Sonhar em todas as plataformas de música. E é claro, também com um clipe muito especial preparado para vocês, com vários significados muito importantes para mim, porque eu quero dizer para vocês que Deus ressuscitou os meus sonhos e Ele também pode ressuscitar os seus sonhos. Então, anota aí, 16 de março, o clipe e a canção Eu Vou Voltar a Sonhar para abençoar a sua vida. Música Música